E aí galera, foi o Marinal, estou aqui providenciando uma recap de CV10, trazer as configurações completas da nossa última guerra, vai ser uma recap extremamente importante, porque pegamos esse clã aqui, que é Clash Warriors, um dos melhores clãs nessa configuração, um dos melhores clãs do mundo que puxa esse tipo de BD, a gente puxou um BD 6 barra 18 barra 16, a gente acabou puxando um BD um pouco mais alto, porque eu basicamente iria ter mais tempo para irritar as bases, e o Bernardo também queria puxar esse BD mais alto, o Leo também, e o BD 5 barra 15, a gente estava meio que cansado de ficar puxando esse tipo de BD, porque estavam vindo umas guerras que não eram muito interessantes, então a gente decidiu puxar novamente o BD 6 barra 18, foi o BD que a gente perdeu para o Cronos, e o BD que a gente perdeu para o One Hive, então é um BD que a gente tinha puxado duas vezes, pegou dois clãs tops, nessa configuração, e a gente tinha perdido as duas, e novamente puxamos esse BD, pegamos um clã top para caralho, não tem nem o que comentar a respeito desse clã, são os melhores nessa configuração, foram os campeões da liga alemã, e dessa vez conseguimos ganhar, a gente deu um pau nos caras, eles realmente foram campeões da German Midweek League, que é uma liga alemã, uma liga que tem o Dark Looters, uma liga que tem o Beast Mode, tem uma porrada de clã alemão, foram campeões nessa última temporada, então, os caras são um mito, olha só, os clãs que tem no log é Forged from Steel, ganharam o do Forbidden, que é da Invite, o líder da Invite lá, perderam por pouco, por Beast Mode, ganharam do Warzone 68, ganharam do Art of War, do Crunch Time, olha só o log dos caras, só tem clã foda aqui, ganharam do Beast Mode, ganharam o... Então, os caras são um mito, e a gente conseguiu, cara, ganhamos, porra, eu fiquei, cara, eu fiquei feliz pra caralho com essa guerra, eu me dediquei pra caralho, fazia tempo que eu não me dedicava tanto a uma guerra, eu não ficava tão estressado com uma guerra, desde a guerra com os Jacks, cara, que foi uma das guerras mais importantes do clã naquela época, tá, então, eles deram 11 PTs em CV-10, eles deram 9 Fresh, tá, 9 PTs sem Scout, inclusive, no começo da guerra, eles deram 6, ó, fecharam a Japa sem Scout, 1, Angílio sem Scout, Angílio nunca tinha tomado PT, esse relato do Angílio, foi o primeiro clã que deu PT, eles deram sem Scout, 1, 2, 3, não, a Warrior foi Deep, 3 na Vini, tá, sem Scout, a David caiu sem Scout, 4, caiu sem Scout também a Dark Rider, que é uma conta que o Bernardo trouxe, caiu a Pegasus, Mid Slayer, Max D7 e a Marinal, que tava nessa guerra, tá, foi a primeira guerra que eu levei a Marinal, eu coloquei ela pra conseguir puxar a SBD, então, 9 PTs sem Scout, no final das contas eles deram 11, teve alguns layouts nossos que imitaram, que foi, por exemplo, o layout da Jackdoll, que é um layout do David, Jackdoll, 0 barra 8, os caras erraram 7 ataques de CV-10 aqui, veio, teve que vir um CV-11 pra Deepar, tá, Jackdoll mitou completamente, Henrique também, ó, erraram 6 ataques na Henrique e tiveram que Deepar, então, só aqui deu 14 ataques, tá, o layout da Raul também, ó, tiveram alguns layouts que imitaram, mas a grande maioria caiu sem Scout, coisa que me chateou um pouco, tá, algumas configurações assim, mas, felizmente, conseguimos segurar, eles deram um PT em CV-11 apenas na Aldebaran, então, em si, foi um desempenho mediano da parte defensiva, talvez a gente poderia ter tomado mais PT, 11, não tomamos, né, então, pelo fato de ser um clã com extrema qualidade, a gente tomou uma quantidade mediana de PTs, tá, poderia, talvez, ter segurado um pouco mais, mas, mais, não tomamos, por exemplo, contra o Crunch Time, a gente chegou a tomar 14, então, em si, não foi um desempenho muito ruim, mas não foi um desempenho bom também, tá, então, nesse ponto foi razoável, e na parte ofensiva, cara, a gente deu 16 PT, a gente fudeu os caras, tá, eles tinham 18 CV-11, a gente fechou 16, tá, eu dei 12 PT nessa guerra, puta que pariu, eu acabei com os caras, é o que foi que aconteceu, nessa guerra, eu dei 12 PTs, o Bernardo deu 3 e o David deu 1, nossos 16 PTs, porque, eu não ia puxar essa configuração, mas como o Léo e o Bernardo pediram, eu até falei pro Bernardo, ó, se a gente puxar essa configuração, tu vai me ajudar a fazer todos os hits, tá, tu vai, basicamente, dividir algumas contas comigo, porque senão vai ficar muito puxado, eu vou ter que atacar em 500 contas, né, então, isso foi uma das coisas, e ele me ajudou, ele acabou fazendo alguns ataques, o Arly acabou não participando dessa parte de CV-10, ele me ajudou só em CV-11 depois, e eu acabei atacando nas contas do Arly e a porra toda, então, eu fiz 500 milhões de ataques, consegui fechar 12 vilas, e, é, basicamente, eu não puxo as 6 barra 18 exatamente por conta disso, tá, porque vila a gente tem, o problema é que a gente não tem tantas pessoas pra irritar nessas vilas, eu acabo tendo que atacar em muitas contas, e se eu tô com o tempo meio puxado, é meio complicado, entendeu, por isso que eu prefiro o BD um pouco mais baixo, 6 barra 18 meio puxado mais, e vou iniciar com o meu PT, o que foi que aconteceu, é que eu tive um, uma evolução muito grande desde a Guerra do Cronos, né, na Guerra do Cronos eu não tava preparado pra uma guerra desse nível, com clãs desse porte, entendeu, e, é, na Guerra do Cronos eu só dei 2 PTs, né, como a diferença mostra, eu tive muita dificuldade naquela guerra, eu já tinha comentado com vocês naquela recap, e eu fui evoluindo com o tempo, fui testando variações, aprendendo configurações, contra o Unhive eu já dei 5 PTs, já tive um desempenho bem melhor, só que não era o desempenho que eu queria, e, particularmente, nas últimas guerras eu tô voando, cara, eu tô fechando vila assim, cara, como se fosse CV9, eu tô dando muito PT, muito, e eu tô com média de hate de 50% em hate 10v10, né, então, cara, eu tô num desempenho absurdo, eu tô até impressionado comigo mesmo, e nessa guerra, cara, eu fiz um hate de 50%, novamente, contra um clã, que, em teoria, é uma das melhores configurações do mundo, e eu, simplesmente, eu coloquei uma configuração de ataque que eu não, que eu era meio recioso em usar, eu tinha um certo preconceito, que é o Falcon, tá, essa configuração, eu coloquei no meu repertório e nessa guerra eu dei 5 PTs de Falcon, dos 12, tá, inclusive, 2 foram fresh, tá, essa aqui eu fechei sem scout essa vila, então, é, eu peguei o jeito dessa configuração, eu não gosto muito de atacar de spam, porque eu fico muito receoso em usar uma configuração que eu não tenho controle, tá, o Falcon, você não tem muito controle, você tem controle da parte inicial, a parte inicial do Alckmin, mas depois que tá todo mundo lá no meio, aí seja o que Deus quiser, só que essa configuração tá tão forte, tão forte, que mesmo você não tendo controle, você meio que contando com a sorte, é, é, teoricamente, ela tá tão forte, que mesmo dando merda, você dá PT, então você, é, eu, eu, eu era meio que preconceituoso com isso, mas agora eu coloquei no meu repertório nessa guerra, eu fiz 7 ataques de Falcon, e eu dei 5 PTs, 1,99 e 1,98, eu quase dei 7 PTs de Falcon, eu quase fiz 7 barra 7, então, é impressionante, cara, depois que eu peguei o jeito dessa porra, cara, acabou, tá, essa base, percebam, aquela configuração que eu falei pra vocês, se, é, eu vou jogar uma fúria na parte inicial, é, na rainha, 4 curadoras, se, eu não vou jogar fúria, pode ser 5, desde que a 5ª curadora garanta que você não vai necessitar de fúria, entendeu, você, por exemplo, usa 5 curadoras, a 5ª curadora segura um pouco mais a vida da rainha, e você não precisa de fúria no começo, né, mas, se você vai ter que jogar uma fúria de um jeito ou de outro, 4 curadoras é melhor, então, percebam, ó, é, a minha ideia é iniciar um alco nessa posição, eu limpo toda a lateral, toda, tá, por isso que eu imaginei que Falcon ia quebrar esse layout, porque a rainha, nessa posição do canhão, leva a torrequeira, entendeu, percebam que essa torre do mago é uma defesa meio que lateral, mas é uma torre do mago, entendeu, ela não tem dano em, se, por exemplo, tivesse trocado a torrequeira com a torre do mago, ele ia prejudicar um pouco mais, porque a torrequeira, pelo fato de ser uma defesa dano único, a Valky poderia ser que fizesse aqui, ó, e a torrequeira ia ficar irritando, mas sendo uma torre do mago, ela não vai fazer porra nenhuma, ela é basicamente da dano em área, um dano muito extremamente baixo, então como o meu alco nessa posição leva essa torrequeira, neutraliza o dano lateral, depois se eu entupir de Valkyra nessa posição, todo mundo entra, porque eles vão forçar esse muro, forçam o muro da torre do mago, vem todo mundo pro meio, inclusive, vem pro meio, porque o próprio efeito da saída do castelo traz todo mundo pro meio, tá, então essa é uma das configurações que eu tô usando bastante, cara, e eu fechei sem scout, ele, ó, iniciei o alco naquela posição, maguinho pra direcionar lá em cima, agora, ó, igual comentei, eu sou forçado a jogar fúria nessa posição, porque tem bastante defesa, inclusive a própria X-Besta Rita, então como a fúria é utilizada, há quatro curadoras, tá, então esse é um ponto, ó, agora a rainha vai levar a torrequeira, ó, isso aqui faz uma diferença, mostra, tá, nessa entrada, ó, levou, tá, agora eu uso o rei pra direcionar essa lateral, porque, algumas pessoas podem dizer, ah, por que eu não usei baby dragon em mago, tá, por exemplo, soltar um baby dragon aqui, limpar isso aqui, usar o rei pra entrar, porque muitas vezes esse tipo de construção aqui nessa parte externa, tá vendo aqui, ó, isso aqui muitas vezes abre a rainha, tá, eu fiz alguns testes em desafio, em algumas situações que eu não usava o rei pra limpar a lateral completa, muitas vezes a rainha saía do meio do layout e forçava o muro, por exemplo, vamos supor que a rainha está nessa posição, tem essa broca de pé aqui, a rainha pega e força o muro decidindo vir pra broca, tá, então é importante, caso a lateral não esteja completa, é importante eu se afunilar a lateral inteira, tá, não só o comecinho, por isso que o rei é nessa lateral, o rei não entra, tá, então isso é uma das condições, porque eu quero manter completamente as válvulas e os baules no meio, tá, então eu poderia ter cedido, tá, eu poderia ter afunilado com o mago aqui nessa posição, poderia, mas é importante porque o rei afunila a lateral inteira, tá, e agora semente eu soltei o bonde, ó, e essa configuração do rei vai me auxiliar bastante, ó, meti a fúria, e olha ali, ó, isso é uma das coisas que ajuda, porque como a lateral, e até saiu lava do castelo, cara, saiu lava do castelo, eu até fiquei meio preocupado, porque geralmente o lava é uma tropa anti-spam, mas é muito forte, né, nem com lava essa porra segurou, ó, tá todo mundo lá no meio, acho que eu vou até errar essa última cura, eu joguei a cura ali no meio, mas não tinha muito esse tipo de configuração, essa variação de spam funciona muito bem em base que tem isso aqui, ó, um centro muito bem definido, repleto de defesa, tá vendo essa base aqui, ó, então se eu entupir de baula e invocar essa posição central, acabou, tá, eu fui até um pouco precipitado os rogs, coisa que eu comento que não deve ser feito, mas eu tava meio agitado nessa guerra, eu deveria ter segurado um pouco mais os rogs, eu vou errar os outros rogs também, tá, eu deveria ter tido um pouco mais de calma, ó, segurei a Valky finalizou o inferno, e como a curadora tá viva, ó, ajuda pra caralho, ó, e agora, ó, esse rog na defesa aérea foi completamente inútil, porque a própria rainha iria finalizar a defesa aérea, tá, eu deveria ter segurado o rog pra esperar a Valky vir pra essa posição, tancar as defesas e soltar o rog depois, ó, esse rog morreu de graça, tá, os três, então, se eu tivesse segurado os rogs, eu iria dar PT com muito mais facilidade, eu desperdicei o rog nessa posição, porque ele veio pra inferno e morreu de graça, e eu desperdicei o rog também, e vai ficar um pouco puxado por conta disso, ó, a Valky finalizou a Tesla, mas a rainha tá praticamente full life, e só tem uma X-Besta, tá, PT sem scout nessa vila, tá, meti um fresh aí, acho que foi no começo da guerra, e já, é, deu uma certa confiança pra gente, tá, a número oito, deixa eu ver o que eu fiz a número oito, essa aqui, eu já tinha tacado uma variação de leato parecida com essa aqui, ó, numa, eu não lembro qual guerra que foi, tá, eu já ataquei, eu, inclusive, acho que até trouxe nas recaps, fiz um goborro entrando aqui por cima, tá, eu percebo que esse canhão tá dois quadrados mais pra trás, esse aqui também tá dois quadrados mais pra trás, se eu soltar uma porrada de bowler aqui no meio, todo mundo desce, tá, nessa configuração, porque o bowler, se o bowler estiver nessa posição, pra ele irritar o canhão, ele tem que rodar pela parte de fora do muro, tem que fazer isso aqui, ó, ele só consegue irritar o canhão dessa posição, então é meio raro ele rodar pelo canhão, a tendência é todo mundo entrar, tá, e essa base foi feita scout, tinha, tinha uma caveira em modo terrestre, duas em modo aéreo, então eu joguei dois venenos em linha na saída do castelo, tá, porque eu vi que não era muito necessário ter dois venenos pra, é, ter o veneno pras caveirinhas, porque só tinha uma em modo terrestre, tá, acho que tava nessa inferno, então foi um dos pontos, e percebeu como eu faço esse tipo de configuração, eu já comentei, porque aqui tem muitos armazéns, então aqui é importante ser feito um drop rápido de tropas, que não tem porque ficar cadenciando, aqui é spamar completamente, porque eu quero que o bowler venha pra essa posição, pro bowler ficar nessa posição do muro, tá, tá vendo, soltei todo mundo, soltei o rei, a porra toda, um baby em cada lateral pra funilar, e vou meter o pulo ali, minha ideia era chegar até a rainha e pegar as duas x-bestas, tá, eu já trouxe uma variação desse ataque no canal, assim, um layout que eu já tinha visto, dois venenos na saída do castelo, igual comentei, agora eu vou meter a fúria, é, ó, acho que a rainha vai chegar, vai ficar até puxadinho pra pegar a rainha do cara, ó, vai ficar extremamente puxado, mas eu dei um pouco de sorte aqui, eu usei o poder, finalizei a rainha do cara, e vou iniciar o drop pela direita, porque essa torrequera tava de pé, tá, ó, então aqui eu neutralizo um pouco mais de defesas na parte inicial do drop de hogs, eu achei um pouco mais de uma taxa de drop pela direita, e vou cadenciando, vou fazendo meio que um surge, ó, guardei o castelo de hogs pra dropar aqui nessa defesa aérea, e agora eu tenho três curas, curei ele naquela posição, tá, pra proteger, acabou que não tinha bomba, mas poderia ser que tivesse, e agora só tem uma caverinha em cima dos hogs, então acabou não prejudicando tanto, eu meti mais uma cura, e tem mais uma cura para a parte final, tá, então, é, fechei esse layout, uma variação gobo roll padrão, tá, nada muito complicado, então, já era, tá, foi um outro PT meu nessa guerra, aí eu dei PT na base mil nove também, eu aproveitei uma entrada que o Ali fez, tá, inclusive foi uma entrada que nem era muito, da ideia do Ali, mas percebo como, eu aproveito tudo, cara, se eu tenho um scout para ver na base, muitas vezes eu consigo, do nada, achar um hit, que pode ser executado, tá, e o Ali fez uma variação de scout, que me deu uma boa ideia, para uma entrada só com o casal, tá, na base mil nove, deixa eu ver, não teve nada a ver com o que ele queria fazer, mas, me deu uma boa noção do direcionamento da rainha, tá, olha só o que aconteceu aqui, ó, ele fez essa entrada, tá, uma entrada com um golem nessa posição, quebrando o muro nesse posicionamento, olha só o que ele vai fazer, ó, soltou um mago para direcionar, outro mago, mais um mago, tá, aí vai soltar a rainha nessa posição, perceba o que a rainha vai fazer nessa configuração, a única coisa que eu observei nesse scout dele, era o direcionamento da rainha, ele vai quebrar o muro, ele vai quebrar esse quebrador de muro, porque tinha uma tesla, meteu a fúria, olha só o que a rainha faz, ela vai, leva o armazém de Sheer, leva a torre de bombas, e entra, olha só, tá vendo, nessa posição, nessa posição, e o golem morreu de graça para o inferno single, entendeu, então eu cheguei à conclusão que uma entrada só com heróis e fúria nessa posição, pegava a rainha e castelo, e muito provavelmente até a x-besta, tá, direcionava muito bem o drop, então eu pensei, eu vou fazer uma variação nesse sentido, depois eu fecho de lalum, tá, então eu aproveitei, que eu já sabia a trajetória que a rainha iria executar, nessa configuração de entrada com o golem, a melhor era utilizar o rei para fazer a função do golem, tá, que ele fez, e eu simplesmente fechei essa base, tá, porra, olha lá, eu simplesmente afunilei o acampamento igual ele tinha feito, ó, e substituí a utilização do golem pelo próprio rei, né, soltei um mago para direcionar essa lateral, um servo para direcionar aquela posição, outro mago nesse postamento, solta o rei, é, eu levei dois gigantes por garantia, tá, porque eu não tinha certeza completa que as minhas tropas tinham dar conta, soltei dois gigantes, soltei o rei, soltei o avalque, ó, soltei o quebrador de muro para ativar a tesla, meti o, aqui infelizmente o rei foi um pouco para cima, acabei errando o quebrador de muro, mas os bárbaro mito vão forçar esse muro e abrir, tá, e agora o rei fez a mesma trajetória que fez no hit dele, no scout que ele fez, então, um hit que não tinha nada a ver, que era para ter sido feita uma entrada com golem, eu consegui improvisar, e, trouxe para um hit suicide heroes com fúria, eu usei o poder da queen, finalizei, peguei a xbs, direcionei muito bem o drop, tá, teve um valor muito bom para essa entrada, apenas casal e fúria, sem configuração de golem, sem nada, agora eu tenho três lavas, 27 balões, e, 5 acelerações, uma fúria e uma cura, tá, agora é só fazer um bom drop, que eu consigo fechar, infelizmente eu dei um feio, no meu primeiro hit, porque eu dropei por baixo, tá, ó, eu tropei nessa posição, infelizmente aqui tinha muita bomba vermelha nesse posicionamento, e eu perdi a maior porção dos balões, tá, só que, depois, é, observando o direcionamento, né, que teve o meu drop por baixo, eu não gostei do direcionamento, tá, porque eu tive que dropar muitos balões aqui no começo, essa tesla desgovernou bastante o meu drop, infelizmente, porque os balões que eu dropei, eu dropei acho que uns 8 balões nessa posição, tá, só que, infelizmente, os balões todos se aglomeraram nessa tesla, e não se dividiram entre as duas torres arqueiras, tá, então veio muito balão aqui pro meio, esses balões do meio vieram cedo demais nessa posição, ficaram apoiando pra essa torre arqueira, né, e eu também perdi toda essa, essa, é, lateral pelo fato de ter muita bomba vermelha, eu demorei na cura, então eu achei que dropar por cima tinha um direcionamento melhor, porque eu consigo espalhar um pouco mais o drop, eu dropo 4 e 4 nessa posição, consigo dropar nesse posicionamento soltando lava aqui, meio que distraindo essa torre do magma, coisa que eu não conseguiria fazer muito nessa posição, porque se eu soltar um lava nessa posição, é meio chato de fazer o lava passar nesse posicionamento, tá, então, eu simplesmente dropei pelo outro lado do hit que eu tinha dado feio, e funcionou milhões de vezes melhor, eu deixei a seleção dropada, vou fazer a configuração de drop com dois dedos, dropei 4 e 4, um lava nessa defesa aérea, outro lava atravessado nessa posição, dropei, esse lava eu acabei errando, tá, eu deveria ter solado um pouco mais pra cá, pra passar nessa posição, aqui eu vi que apareceu uma bomba vermelha, outra e uma terceira bomba vermelha, aqui eu tive, é, é, bastante agilidade, tá, pra conseguir dropar essa cura rapidamente, e agora tem 500 milhões de balões, só tem uma torre do mago, mas, é, os balões não estavam muito agrupados, meteu uma fúria, e acabou, tá, ó, um hit de Lalum aí, PTZ e Sabaz número 9, tá, foi, acho que foi, SPT, acho que foi meu, meu décimo primeiro PT, alguma coisa assim, foi mais no final da guerra, tá, essa é uma das últimas bases que a gente fechou, eu consegui arrumar um PT do nada ainda no final, esse foi PT da base número 9, aí número 10, eu fechei de Falcon, tá, fechei com apenas um ataque, cara, esse ataque, falando pra vocês, cara, até quando dá merda, da PT, tá, porque essa base, imaginei que Falcon ia quebrar, porque é muito compacto nessa posição, 3x bestas junto, praticamente, muitas defesas agrupadas, e novamente, esse tipo de configuração de layout, é anti Lalum, por quê? Porque tem 4 defesas aéreas de um lado, e o resto das defesas na outra lateral, só que sendo anti Lalum, a curadora não morre, entendeu? Se você for fazer essa configuração, se eu fizer um expand Falcon nessa posição, a curadora não vai morrer em nenhum desses posicionamentos aqui, quando a curadora morrer, eu já levei a base inteira, entendeu? Então, por exemplo, se eu entupir Valky e curadora nessa posição, a curadora em cima da Valky com fúria, cara, acabou, a Valky vai levar a base inteira, ela não vai morrer, então, quando a curadora chegar nessa posição e morrer para as defesas aéreas, eu já levei tudo, no final basicamente só tem canhão, esse tipo de defesa, mas esse aqui não tem tanta condição, de matar Valky, tá? Então, eu imaginei que iria funcionar, a minha ideia era fazer um Valky nesse posicionamento, girando para o lado direito, tá? Aqui nessa posição tinha duas teslas, então eu soltei o Rei e um Baby Dragon, porque tem o Centro de Vila, o Armazém de Dark, tá? Eu usei o Baby apenas para dar uma condição um pouco melhor, e esse Baby imitou completamente, tá? Por que eu usei o Baby Dragon? Basicamente porque não tem defesa aérea nessa posição, tá? C, algumas pessoas poderiam usar Rei e Dois Magos, Rei e Três Magos, mas, se não tem defesa aérea, o Baby Dragon é muito mais efetivo para fazer esse tipo de limpeza do que o Mago, tá? Porque o Mago morre com extrema facilidade, ele não tem tanto dano, igual o Baby Dragon sozinho, na fúria que ele tem, entendeu? Então o Rei e um Baby é muito mais efetivo nessa posição. Iniciou o que nesse posicionamento, queria entrar com a Rainha naquela posição, quebrei o muro ali naquele posicionamento, soltei o Baby para direcionar, aqui, ó, perceba, a Rainha não vai entrar nessa configuração, o Rei e o Baby direciona aquela lateral. Aqui eu soltei o Rei extremamente rápido, tá? Porque eu sabia que esse afunilamento tinha que ser feito com rapidez, para a Valk não abrir para o lado dela, e porque tem o centro de vila junto com o armazém de Dark. E agora eu vou meter o Bond, meter o Bond nessa posição, consegui afunilar, quebrei a Tesla, e infelizmente a Rainha vai vir para a Broca, e não vai entrar junto com as Valks, olha lá, só que esse Baby é um monstro, cara, esse Baby aqui, cara, esse Baby aqui não tenho que nem comentar, ele vai entrar junto com as minhas tropas, e não apenas entrar junto com ele, vai matar o castelo, ele vai matar o Baby Drago do cara, esse aqui é um nível extremo, olha ali, o Baby está limitando, joguei a cura, curei o Baby junto com as tropas, o Baby Drago matou o Baby Drago do cara, e a Valk está fodendo completamente, e agora o Baby Drago foi para o lado direito, está levando uma Tesla, está levando essa Tesla, e a Rainha em direciona, limpando a parte inferior, novamente uma Fúria, perceba esse tipo de layout, que tem uma configuração de um centro repleto de defesas, é extremamente fraco para a Falcon, porque se você entope, se você consegue botar todas as Valks e o Bauer aqui no meio, acabou, vai dar PT mesmo com a Rainha rodando, e cara, eu fiquei impressionado com essa guerra, fiquei impressionado, acabei com esse layout, acabou, e o Baby está limitando, levou uma Tesla, levou outra Arqueira, e está limpando toda a lateral, e acabou a base, acabou completamente, cara, puta que pariu, olha, não vou nem comentar a respeito desse ataque, eu fico puto quando eu tomo PT com essa porra, mas agora eu estou dando PT com essa merda aí também, vamos ter que ser a apelação extrema, e os 6 roguizinhos no final, soltei aqui, só para finalizar essas defesas, e está aí, perda, PT de Falcon, inclusive com a minha própria conta, fechei com apenas um ataque essa vila, também foi no final da guerra, aí, tivemos o PT na base número, não, 11, eu de IP, o número 12 foi o Bernardo, que deu PT, esse layout, tivemos um scout do João, o João fez um bom scout nessa vila, deu uma boa noção de direcção de walk, então, eu vou até mostrar o walk do João, para mostrar para vocês, quais foram as nossas ideias, olha só, percebi o que o João fez nesse layout, essa base tinha que haver em modo aéreo também, acho que algumas, não sei se tinham duas ou três, mas a gente optou por fechar de walks, por conta disso, olha só o que acontece no walk do João, primeiro, percebo que, olha, ele vai soltar a rainha, deixa eu ver, soltou a rainha, vai soltar um mago, soltar um baby, o que vai acontecer aqui, ele vai soltar o baby, só que o que vai acontecer, o baby vai reitar o centro de vila, e a rainha também, esse baby foi desnecessário, porque a própria rainha, leva o centro de vila nessa posição, consequentemente, a gente não precisa do baby, se o baby tivesse levado o centro de vila, sem a rainha irritar, tudo bem, mas aqui, a trajetória da rainha, não é modificada, se a gente não utilizar o baby, porque a única coisa que o baby fez, foi ajudar a rainha a levar o centro de vila, inútil, então, o resto depois, foi apenas, olha, ele acabou se equivocando, foi dropar o veneno, acabou dropando a aceleração, que bateu a doença dele, mas ele quebrou naquela posição, ele deu uma boa noção, de direcionamento da cunha, uma excelente noção, então, ele quebrou ali no canhão, pelo fato de ter essa configuração, e depois de ter drop, acho que ele dropou os lavas aqui, acho que tem a caveira moda aérea, deixa eu ver, caveira moda aérea, olha, uma, duas, duas caveira moda aérea, tá, aí eu conversei com o Bernardo, o Bernardo geralmente, um dos melhores players, para fazer esse tipo de hit, com variação de walk, falei para ele, eu e o Bernardo, a gente ficou em call um tempão, durante essa guerra, a gente fez muitos hits, tá, a gente ficou, de madrugada, trocando uma ideia, a respeito das bases, como é que a gente ia hitar, eu gosto sempre de ficar em call, embora o Bernardo não fez tantos hits, igual eu, mas ele me ajudou bastante, cara, eu gosto de se, ele dá mais esse tipo de confiança, entendeu, porque as vezes eu não presto atenção, num detalhe, ele falou, Mari, tu tem que levar um mago, para aquela posição, tem que quebrar um muro assim, não sei o que, entendeu, muitas vezes, ele me dá esse tipo de noção, por isso que eu gosto bastante, de conversar com ele, e ele simplesmente, repetiu a variação de walk, retirando o baby dragon, que a gente jogou inútil, e, ó, ele vai usar essa arqueira, só que, o problema é que essa arqueira, da cabana, vai levar o armazém, é, o armazém não, vai levar o acampamento, consequentemente, vai, o rei não vai, não vai ter o acampamento, para fazer o rei descer, o rei vai entrar junto com a rainha, vai dar uma doença, nessa entrada dele, e, ó, agora ele vai soltar, acho que, não sei se tinha bombinha, naquela posição, não, ele soltou um quebrador de muro teste, para ativar a Tesla, quebrou, tá, agora eu meti a fúria, para lidar com o rei, e o rei simplesmente, bateu doença nele, e ele decidiu entrar, tá, porque a arqueira, acabou levando o acampamento, e agora, ó, ele quebrou, fez uma segunda quebra de muro, ator de bombas, vai conseguir finalizar, finalizar aquela posição, e agora é o hog, tá, ele viu que, a torre do mago, começou a irritar as curadoras, teve um bom improviso, dropando o hog, naquele possemento, só tinha apenas uma caveira, em modo, é, terrestre, tá vendo, as outras duas, estavam aéreas, então, coisa que ajudou bastante, eles deveriam ter, algum tipo de conhecimento, a respeito do nosso clã, e, eles imaginavam, que a gente fazia, muito hit, de variação de lalum, então, eles botaram bastante, configuração de caveira, em modo aérea, tá, coisa que, acabou, por um certo lado, prejudicando, algumas variações de lalum, mas, por outro lado, acabou facilitando, para variações de hog, e o Bernardo fechou, tá, acabou nem sendo necessário, a utilização da segunda fúria, na rainha, acabou jogando nos hogs, porque, o fato do rei entrar, já tangou para a rainha, e foi desnecessário, a utilização da fúria, e ele conseguiu, fechar esse layout, então, é um PT top de walk, com hogs do Bernardo, abrindo duas camadas de muro, teve a ajuda, de um bom scout, do João também, tá, então, o João ajudou bastante, tá, então, foi o PT na base, número 12, número 13, foi Deep, tá, e a número 14, cara, a número 14, puta que pariu, eu fiz um dos lalum, mais foda, que eu já fiz até hoje, tá, puta que pariu, olha, fiquei analisando essa base, por um certo tempo, era um dos layouts, mais que estava no final da guerra, então, uma das bases mais complicadas, eu não gosto desse tipo de layout, layout chato, cara, para fazer qualquer configuração, tá, mas eu imaginei que iria cair para lalum, por quê? As teslas estavam nessa posição, tinha uma aqui, tinha outra aqui, tá, percebo que não tem defesa que irrita aérea nessa posição, ó, não tem nenhuma aqui, entendeu? Essa XB está em modo solo, consequentemente, se eu fizer um drop aqui por baixo, nenhuma defesa lateral, hit os balões que estão nessa posição, eu consigo negar muito bem o efeito do primeiro dispersor, e eu consigo negar completamente o efeito do segundo, e como não tem defesa que irrita aérea nessa posição, não vai matar o balão que está nesse posto de momento, se essa XB estiver em modo, vamos supor que está invertido, tá, a XB está que está em modo solo, essa daqui, não essa aqui, essa aqui está em modo aérea, aí meu hit sem dúvida nenhuma jamais daria PT, porque essa XB está em modo aérea, mata os balões que estão nessa posição, é uma defesa lateral, mas estando em modo solo, não tem nenhuma defesa que irrita aérea, consequentemente o balão faz essa trajetória, embora essa XB seja uma defesa lateral, ela não chega a matar o balão que está nesse posto de momento, por isso que eu imaginei que essa avaliação de Lalum iria fechar, então eu aproveito que tem o efeito de uma XB em modo solo, eu aproveito muito bem negar os dois dispersores, eu imaginei que eu iria conseguir pegar até a torre do mago, infelizmente meu suicide não teve essa condição, como é que eu faço tipo de configuração de suicide, eu quero pegar essa defesa aérea, para eu pegar essa defesa aérea, é importante eu soltar a rainha nesse posto de momento, para ela limpar a canhão e a torre arqueira, e rodar para o lado direito, mais ou menos nessa posição, para isso acontecer é importante eu funilar o armazém de Lichir, esse posto de momento, porque senão a rainha sobe, então como é que eu fiz para funilar o armazém de Lichir, soltei o baby, só que o baby tem que ser solto depois do rei, porque é importante o rei tanquear a torre arqueira, eu fiquei analisando um certo tempo esse layout, eu noto aquele qualquer jeito, porque nessa posição o baby iria ser alvo da torre arqueira, e da XB também, então eu soltei o rei primeiro, tanquei a torre arqueira e soltei o baby, exatamente para o baby ter condição de chegar até o armazém de Lichir, então isso foi um dos pontos, e o posicionamento da rainha também mais ou menos nessa posição, um pouco mais para o lado direito, para depois ela limpar a torre arqueira, ela rodar para a defesa área, então o rei está tanqueando a torre arqueira, e o baby vai ter condição de chegar até o armazém de Lichir, olha lá, é a posição que eu soltei a rainha, agora eu vou usar o poder do rei, exatamente para limpar a lateral nessa posição, infelizmente o rei não chegou a levar a torre do mago, acho que ele tinha uma bomba gigante naquela posição, e não levou, mas eu vou ter um bom improviso, usei o poder da rainha, e o drop foi muito bem direcionado, vou iniciar o drop aqui por baixo, aqui foi um improviso, eu não pretendia dropar nessa defesa, porque eu achei que eu iria pegar com o meu suicide, dropei, dropei, dois venenos sangue do castelo, por quê? Porque o lava morre, nessa configuração de Inferno Single, como o lava morre rapidamente, a tendência dos dois lados morrer com extrema rapidez, eu preciso de dois venenos para garantir a morte do castelo, a morte do baby drago principalmente, eu expliquei isso em vídeo, isso é uma coisa que eu comento bastante, se a Inferno Single não estivesse aqui, estivesse do outro lado do layout, e essa defesa aérea, fosse uma defesa aérea, e o lava não morresse, apenas o veneno eu dava conta, porque os dois lados ficam parados aqui, nessa configuração, e eu tenho uma condição um pouco melhor, e eu não vou acelerar essa posição, a única aceleração que eu dropei, foi que na torre do mago, porque o dispersor começou a empurrar esses balões, então essa aceleração é essencial, eu não acelerei muito esse postulamento, porque eu não quero quebrar essa posição muito rapidamente, porque eu quero manter o baby drago um pouco mais parado nessa posição, porque senão ele, muitas vezes ele se dispersa para cima dos balões, porque os balões estão acelerados, ele foca em algum balão, o balão está acelerado, vai lá para a puta que pariu, entendeu? Ele corre atrás e sai do raio dessa novenena, então, nesse posicionamento inicial, só uma aceleração, dois venenos em linha, dropei com dois dedos nessa posição, dropei aqui naquele outro posicionamento, eu vou jogar uma fúria, exatamente essa fúria, para dar condição para os lava pups na fúria, ajudarem a finalizar a rainha e castelo, um esqueleto, finalizei, perceba como o meu drop gira para a lateral direita, só que como a besta está em modo solo, ela não mata esses balões, perceba que a besta vai ser uma das últimas defesas a cair, pelo fato de ser uma defesa lateral, entenderam? Isso é uma condição muito importante de drop solo 1, então, sem dúvida nenhuma, se a besta estiver em modo aérea, isso não iria acontecer, eu guardei quatro balões nessa posição, por que quatro? Porque a torre do mago cai com quatro, nessa configuração, o fato de eu guardar quatro balões, eu acelero e quebro lá instantâneo, acelerei, quebrei, e vou conseguir quebrar a torre do mago e a torre arqueira, e mesmo tendo uma configuração de caveiro em modo aéreo, e eu, cara, não tenho nem comentado esse drop, foi um drop muito monstro, muito, o dono desse lado tinha ficado pensando, caralho, o cara chegou aí, como que não quer nada, dropou com dois venenos, não estava nem aí, matou o castelo, e é, cara, comigo não tem essa, vai tomar PT, e se foda, tá? Então, fechei com apenas um ataque, cara, esse ataque foi foda, eu gosto desse tipo de balão bem executado, esse PT foi do Bernardo, na base número 15, esse ano, a gente já tinha atacado uma variação de lealto parecida, tá? Eu já tinha dado PT numa variação de lealto parecida, só que essa inferno estava em modo múltiplo, nessa configuração, e acho que tem algumas defesas um pouco trocadas, então, essa é uma variação de lealto que a gente já tinha atacado em alguma outra guerra, não lembro qual, não lembro, não sei se foi contra o One Hive, nem sei, cara, acho que não foi contra o One Hive, não, eu iniciei o walk nessa posição, girando pra cima, quebrando no canhão, pegando a rainha dispersor nessa configuração aqui, tá? Então, igual que eu comentei, variação de walk, normalmente, o melhor player pra hitar de walk é o Bernardo, tá? Ele tem muito mais tranquilidade com walk, eu costumo errar um pouco mais, tá? Quando eu hito de walk, então, geralmente eu passo esse tipo de configuração pra ele, ele mesmo gosta. A gente imaginou que, soltando a rainha nesse postamento, e metendo a fúria rapidamente, era meio raro a rainha ficar no raio dessa One Inferno por muito tempo, se ficasse, se ficar por muito pouco tempo, tá? Porque não tem nenhuma defesa nessa posição que traz a rainha pra hitar, né? Por exemplo, é meio raro, por exemplo, nessa posição, a rainha tende a hitar o armazém de Dark de longe, e hitar o altar da rainha de longe, e hitar a Torre Arqueira de longe, entendeu? Ela não tende a entrar muito no raio dessa One Inferno. Se ela for entrar no raio dessa One Inferno, vai ser pra hitar essa Torre Arqueira. Mas na fúria, cara, dois hits ela quebra a Torre Arqueira, dois hits ela quebra e roda pra cima, e já sai do raio dessa One Inferno. Então, a gente imaginou que, iniciando o alto nessa posição, se a rainha entrasse no raio dessa One Inferno, iria entrar por bem pouco tempo, e particularmente a Inferno 5 demora 5 segundos pra girar em cima da rainha, pra basicamente entrar no dano máximo. Então, a gente imaginou que iria funcionar, e o Bernardo conseguiu imitar nesse layout, e tá usando um baúle pra direcionar, foi praticamente uma configuração parecida com o hit que eu fiz na outra vez, o Meteor Fúria. A importância do rei nessa lateral pra tancar esse canhão e essa Torre Arqueira, coisa que eu comentei pra ele, você tem que soltar o rei nesse possemento. Aí ele vai quebrar o muro, eu acho que já tinha scout esse layout, pelo fato de ter scout ele já sabia que não tinha bombinha, nessa configuração aqui, e a rainha vai, acho que ela não chegou a entrar muito no raio dessa One Inferno, quebrou nessa posição, entrou de frente pra defesa aérea, dispersou, não vai chatear, ele vai meter mais uma fúria pra lidar com o castelo, meteu mais uma fúria, e agora, a importância do rei tancando o canhão e a Torre Arqueira, consequentemente não tem tanto dano em cima da rainha, ele consegue segurar o poder nessa posição. Ele segurou o poder, porque o rei tá mitando lá na lateral. E agora ele vai meter o poder, vai finalizar o dispersor, vai finalizar a rainha, e vai ter um bom direcionamento pro drop nessa posição, porque os dois lavas que ele dropa nessa posição, não morrem, também pra Inferno Single, então ele tem um excelente aproveitamento da vida dos lavas. Iniciou o drop nesse posicionamento, e eu não gostei tanto de ter dropado tantas acelerações, eu acho que a aceleração do morteiro foi desnecessária, não precisava ter acelerado o morteiro aqui nessa posição, se você só acelera na Torre do Mago, vai acabar faltando um pouco de aceleração pra esse posicionamento. Ele esqueceu de dropar na Tesla, esqueceu completamente, esse aqui vai desgovernar o drop dele, ele vai acabar errando a cura no final, porque muitos balões vão abrir pro lado esquerdo, aqui tinha poucos balões, acho que aqui tinha dois ou três, e essa cura ele errou completamente, e praticamente foi PT's swag de cura, porque ele curou dois balões, aqui deveria ter um 7 e 8, então o fato de ele esquecer de dropar na Tesla, isso governou completamente o drop dele, e ele não vai conseguir finalizar a base com o drop, mas a Rainha vai imitar, finaliza o Ator e o Mago, e agora tem um monte de servos, só tem uma Tesla, e ele conseguiu fechar, então o PT top de Walk, Lalundo Bernardo, essa é a variação, essa é a vantagem do Walk, muitas vezes você não consegue fechar, a base no próprio drop, mas se o Walk se mantém vivo, você consegue muitas vezes finalizar, então a variação de Walk, Lalundo é forte exatamente por conta disso, então PT top do Bernardo, a base número 16 foi eu que fechei, essa base aqui, eu fiz um Falcon nela, quem me falou que Falcon iria dar PT era o próprio Bernardo, o Bernardo chegou e falou, cara faz um Falcon aí que tu fecha essa porra, porque novamente, quatro defesas aéreas de um lado, uma concentração extremamente alta de defesa nessa posição, uma variação de layout anti-Lalum, esse tipo de variação de layout é fraco, extremamente fraco para Falcon, porque novamente, a curadora não morre, a hora que a curadora morrer para a defesa aérea, eu já levei a base inteira, já fudiu o layout, então simplesmente imaginei que Falcon iria fechar, então aqui, praticamente todas as torres arqueanas, essa posição tem uma concentração extremamente alta, de dano nesse posseamento, de defesas também, então novamente, aquela configuração que eu uso, basicamente, a rainha para direcionar, e o rei para direcionar a outra lateral, a minha ideia é soltar o rei, inclusive que na parte superior tinha quatro Tesla, tinha uma Tesla aqui, outra nessa posição, quatro Teslas, além desse monte de defesa, sem dúvida, de uma variação de spam, levando as quatro Tesla, depois é extremamente fácil de finalizar, aqui, aqui eu fiquei seriamente preocupado, quando eu fiz esse hit pela primeira vez, porque eu fiquei conversando com o Bernardo, eu falei, eu vou soltar um Bowler nesse acampamento, para dar um certo dano no morteiro, soltar um gigante para quebrar o morteiro, e a minha ideia era soltar a rainha um pouco mais para o lado esquerdo, mas o Bernardo falou para mim, solta ela aqui, se você soltar ela exatamente nessa posição, e eu funilar o acampamento, ela roda para o lado esquerdo, então o Bernardo falou que rodava para o lado esquerdo, e eu falei, cara, se ela rodar para o lado direito, e der merda, a culpa é tua, então eu não tinha certeza absoluta, que ela rodava para o lado esquerdo, o Bernardo falou que rodava, e eu confiei nele, e realmente ela acabou rodando, acabou rodando, porque ela rita o morteiro dessa posição, depois ela vem para cá, porque a defesa aérea está realmente longe, é meio difícil, eu gosto de garantir, se eu não tenho certeza absoluta, eu uso uma tropa para funilar, então eu não tinha certeza absoluta, mas felizmente, ela vai rodar para o lado esquerdo, essa configuração, eu dei um feio, no meu primeiro hit, eu dei 99%, basicamente eu dei feio por tempo, e eu cheguei à conclusão, que dava de soltar a rogui nessa torre arqueira, para tirar o castelo, porque no meu primeiro hit, quando a rainha colou nesse muro aqui, porque a rainha leva essa torre arqueira, da parte externa, nesse posto momento, leva a torre arqueira, e nessa posição, a rainha tirou parte do castelo, aí eu cheguei à conclusão, que era melhor soltar um rogui, para tirar o castelo todo, e já matar o castelo nesse posto momento, novamente, como eu sou forçado a curar, a jogar uma fúria, na parte inicial do walk, eu simplesmente entrei com 4 curadoras, aí o rogui tirou todo o castelo naquela posição, matei o castelo, antes mesmo de entrar, então vai dar um valor monstruoso, para a minha configuração de entrada, do rei para direcionar aquela lateral, e agora é a doença, o castelo já está morto, a rainha finaliza essa torre arqueira, que é uma defesa lateral, limpei completamente uma lateral, foi muito bem afunilado, e o rei está limpando completamente a outra lateral, agora é o bonde, que é o bonde das valquírias, junto com o bonde dos azuis, está todo mundo ali, e se foda, vai todo mundo entrar, fúria e cura, mais um esqueleto para desarmar a inferno single, mais uma fúria, mais uma cura, geralmente essa configuração é feita com 3 fúrias e 2 curas, e mais uma cura aqui na parte final, aqui eu acabei segurando um pouco mais a cura, porque a curadora estava agindo nas Valks, e a curadora, novamente, ela demora muito para morrer, mas quando ela morre, eu já levei a base inteira, uns roguizinhos para finalizar aquela tesla, eu dei feio por causa dessa cabana, no meu primeiro hit, eu não levei mago, aí eu levei 5 arqueiras, porque como eu comentei no meu primeiro hit, eu dei feio por tempo, a Valk ficou para lá e para cá, ficou um grande grupo de Valks, rodando para lá e para cá, só que infelizmente ficou essa cabana de pé, foi a última construção que elas levaram, e eu dei 99% por causa disso, olha quanta Valk sobrou, olha só que absurdo, deve ter umas 8 ou 9 Valks aqui, cara, estuprei esse Leote, não sobrou porra nenhuma, e já era, tá aí ó, mais um PT de Falcon, um ataque que eu botei no meu repertório, acabou, porque se os caras se defendem de Lalum, eu estupro de Falcon, se os caras se defendem de Falcon, eu estupro de Lalum, então, de um jeito e de outro, eu consegui fechar muitos Leotes, não sei o que é, PT na base de 17, dei um PT de Golalum, Golalum, aquele Golalum das antigas, que eu gosto de fazer, novamente, configuração de quebra de muro dupla, 7 quebrou de muro, eu queria basicamente ó, quando a entrada Golalum funciona? Normalmente, quando o golem não toma muito dano, na entrada, tá, você não pode soltar o golem, no raio de ação de 500 defesas, no máximo, 3, tá, na pior das hipóteses, 3 se for uma configuração, que a rainha funila com rapidez, vamos supor que, ah, supor que eu solto o golem nessa posição, mas tem um centro de vila aqui, já não funciona muito bem, porque a rainha vai demorar, para eu limpar o centro de vila, então, você meio que tem que aproveitar, economizar o máximo, da vida do golem, se a rainha consegue evitar as construções de longe, tá, essa configuração que já, já desde as antigas, desde 2015, faço isso aí, desde a época do Golalum com raio, tá, então eu sou especialista nessa configuração de Golalum, e, perceba que se eu soltar um golem nessa posição, esse canhão não chega a irritar, a x-bestos não chega a irritar, o golem é basicamente alvo de ação, é alvo de dano de apenas duas defesas, então, funciona muito bem, a rainha consegue afunilar completamente, uma ideia era quebrar essa defesa, era quebrar a torre de bom depois, tem acesso a toda essa posição, ó, percebeu como eu soltei a rainha antes, esperei a rainha limpar duas construções, e eu soltei o Golalum, né, essa configuração não funciona muito bem, é um baby nessa posição, junto com dois balões, eu fiz scout, nessa, nessa vida, então eu já sabia que tinha tesla, ó, percebo, afunilar aquela posição, a rainha vai quebrar a torrequeira, vou esperar a rainha quebrar a broca, pra soltar a quebrada de muro, na defesa aérea, ó, eu vou soltar o rei agora, ó, aqui eu não usei bowler, né, eu não joguei necessário a utilização de bowler, eu achei que apenas o caso de fúria, ele ia dar conta, pelo fato de que não tem muito, muito valor nessa posição, não tem tantas defesas, apenas uma tesla, apenas uma configuração de x-besta, então não tem muita coisa irritando essa posição, eu imaginei que caso o fúria, ele ia funcionar melhor, aqui vou ter um equívoco, tá, nessa posição, ó, eu já expliquei pra vocês, que se, ó, se você quer se tornar um hitter, de nível extremamente alto, você quer jogar nas melhores ligas, jogar contra os melhores clãs, você não pode semente, querer fazer uma configuração de entrada, com pulo nessa configuração, tá, você tem que, eu já expliquei, você tem que saber, abrir duas camadas de muro, quebreu de muro, tá, então você não pode semente, ah, eu vou jogar um pulo aqui, tá, isso aqui vai funcionar pra você dar PT, nas ligas, nas ligas mais baixas, contra clãs mais medianos, só que quando você pegar um clã, com uma configuração extremamente forte, por exemplo, um Cronos, por exemplo, esse clãs tipo, esse Clash Warriors, você tem que ter esse tipo de coisa, se você ver os, os hitters tops da Invite lá, clãs como Forbidden, clãs como Warzone 68, esses caras também, sempre que dá pra quebrar um muro, duas camadas, eles quebram, eu não fico jogando pulo, entendeu, então, mas aqui vai ter um equívoco, porque eu vou tentar, fazer uma quebra de muro, só que eu vou tentar quebrar, e quebrar de novo depois, eu quebrei meio que em dois tempos, só que eu deveria ter soltado, sete quebreus de muro junto, todos eles juntos e a Fúria, porque daí eu quebrava aqui, quebrava na Torre de Bombas, acessava até o Dispersor, porque a minha ideia era neutralizar esse Dispersor, tá, só que, ó, quebrei, eu deveria ter, a minha ideia era quebrar aqui, quebrar na Torre de Bombas, rapidamente, tentei soltar aqui fora para a Torre Arqueira, tá, infelizmente deu merda, o Rei vai forçar o muro, mas ele não vai conseguir quebrar aquela posição, ó, e infelizmente tinha dragão no castelo, por algum motivo botaram dragão nesse castelo, não me, não me, não sei porquê, tá, talvez porque a gente irritava muito de Lallum, quiser se defender de alguma configuração, mas a Rainha vai levar a X-Besta, e vai levar a Defesa Aérea, e eu vou, infelizmente, ter uma configuração extremamente, é, é, top de drop, tá, mesmo dando merda, a Rainha não levou a Dispersão, mas levou a Defesa Aérea, então consegui, consegui, ajudar bastante, ó, acelerei, acelerei, dropei aqui, eu dropei naquela posição, já acelerei rapidamente, para quebrar esse posicionamento, e, essa configuração de drop foi muito boa, pelo fato de eu entrar sem, sem bala, sem empurra nenhuma, eu tenho muito balão para o drop, inclusive, eu presenciar um lava level 4, e, também bastante feitiço, porque eu não, eu não usei configuração de pulo, e, apenas uma fúria em veneno, chegando finalmente a fúria, porque tinha a presença da X-Best, o drop desgovernou um pouquinho, na parte final, fiquei meio preocupado, esses 3 balões, eu esqueci que eu tinha eles, tá, porque, eu basicamente, é, rolei a barra de tropas, até o final, e eu não vi que tinha 3 balões, porque ficaram, esses balões ficaram bem no começo, ali da, da barra de tropas, é, normalmente eu dropo todos eles, bem rapidão, eu não guardo muito balão, para a parte final, só tinha configuração de cura, aí eu esqueci de dropar 3 balões, no final, do ataque eu vi, caralho, eu tenho 3 balões para dropar, se não, eu tirei dropado na torre aqui, um pouco mais rápido, mas mesmo assim, configuração de Golalum, fechou esse layout, tá, então, uma entrada, de um nível razoável, teve alguns equívocos na minha entrada, poderia ter sido muito melhor, poderia ter, meu trazado dispersor também, mas mesmo assim, consegui fechar, tá, então, PT top de Golalum, na base de número 17, número 18, novamente eu fiz um Falcon, tá, percebam, fiz um Falcon monstro, nesse layout aqui, aqui eu fiz o rei entrar, por que eu fiz o rei entrar? Porque nessa configuração, não tem muita construção nessa lateral, tá vendo aqui, tem essa quebra de afunilamento, aqui não tem porra nenhuma, então, pelo fato de não ter porra nenhuma, eu achei que o rei entrando, não iria ter, eu tenho esse valor, nessa posição, para o próprio rei entrando, junto com as Valks, porque essas brocas aqui, estão um pouco mais longe, então, eu não fiquei tão preocupado, a rainha meio que forçar o muro, para o lado de fora, eu poderia ter feito o rei rodar, nessa posição, mas como não tem construção, aqui ó, eu achei que seria um pouco mais vantajoso, fazer o rei entrar, e funcionar muito bem, tá, eu estuprei completamente, essa base, cara, percebo que, novamente, você tem que jogar, todo mundo para o meio, como não tem porra nenhuma, nessa posição, se eu soltar um monte de bala, aqui, todo mundo entra, não tem nenhum tipo de configuração, que vai segurar, se eu botar todo mundo lá no meio, nessa configuração de Falcon, já era, então, simplesmente, eu tentei fazer uma variação, de gobol alun, nessa posição, só que aqui, tem muitas defesas, aí, tendo gole, quando eu soltei o gole, nessa posição, ele foi alvo de ação, de dois dois arqueiros, um canhão, e uma x-best, ele sumiu muito rápido, então, embora, embora tenha um direcionamento perfeito, para Bowlers, nessa posição, porque o Bowlers, jamais vai rodar para o lado direito, e eu consigo afundar, com facilidade do lado esquerdo, aqui, não é muito bom fazer um gobol alun, porque o golem apanha muito, aqui, nessa configuração de entrada, e aqui, tem armazém, a rainha demora muito tempo, para levar isso aqui, e um armazém, num posicionamento, que eu não consigo soltar a rainha, porque a torre arqueira, irrita a rainha, nessa posição, poderia ser que ela irritasse, o armazém de longe, mas poderia ser que a rainha, fosse alvo, de ação, dessa defesa, então, aqui, eu não consigo, meio que, economizar a vida do golem, aproveitando o range da rainha, para irritar as construções de longe, se esse armazém, tivesse um quadrado, mais para trás, eu conseguiria afundilar ele, sem o golem tomar dano, daí, talvez, o gobol alun desce, mas o gobol alun não funciona, eu dei feio do gobol alun, aí, eu fiquei observando esse layout, cheguei à conclusão, que, a melhor maneira, de aproveitar a quebra, de afundilamento, nessa posição, é exatamente um falcon, então, se eu me engano, fiz um falcon, fechei, cara, sobrou 6 óculos, nesse ataque, aqui, eu sabia dessa configuração de Tesla, então, só tenho quebrado de muro, para ativar a Tesla, e usei o kick do bowler, cara, que é um nível extremo, na mina de ouro, para afundilar essa posição, a rainha, nesse postamento, a minha ideia era que a rainha, nessa configuração, levasse o morteiro, e rodasse para o lado direito, esse armazém está relativamente longe, então, eu não fiquei tão preocupado, poderia ser que ela rodasse para o armazém, poderia, poderia, mas a minha ideia era segurar as tropas, por isso que eu não saí soltando a Val, que o rei, meio que na base do desespero, porque o que vai trazer a rainha, para o lado direito, é esse armazém, não posso limpar ele, antes da rainha se auto afundilar, porque se eu limpar ele, a rainha, muito provavelmente, iria vir para a parte superior, então, esse armazém está colado no muro, e esse aqui está bem longe, então, eu imaginei que ela iria rodar para o lado direito, certeza absoluta, eu não tinha, a gente nunca tem certeza absoluta, mas, a chance de ela rodar, para o lado direito, era extremamente alta, meio raro, agora estou esperando a rainha, se auto direcionar, eu vi que ela já veio, agora entupi, soltei o bonde, e agora, eu vou meter a fúria, e vai, se mete, vai todo mundo entrar, e novamente, é uma configuração de leal, olha só onde estão as defesas aéreas, nenhuma defesa aérea, vai matar a curadora, percebam, então, esse tipo de configuração, o falco é extremamente vantajoso, porque a curadora não vai morrer, está todo mundo entrando, o castelo saiu, o falco está forçando o muro, meti mais uma fúria, e agora, pelo fato de não precisar de fúria, na parte inicial minha do alco, eu tenho três fúrias, para a configuração de spam, na parte central, e fui meti, fui entupindo de fúria e cura ali, não tem muita, uma vez que está todo mundo ali no meio, não tem muito controle, se mete e vai metendo um monte de feitiço, e a curadora está viva, mitando em cima dos ballers, a defesa não mata ela, e algumas vox acabaram rodando, percebam que algumas vox rodaram, por quê? porque eu não usei o rei para limpar a lateral, eu usei o rei para entrar, então perceba, olha só, eu vou mostrar para vocês, eu até, para comentar, porque muitas vezes, você usa o rei para limpar a lateral inteira, mesmo, mesmo a lateral estando afunilada, olha só o que vai acontecer, eu até esqueci de comentar isso para vocês, pelo fato de eu gravar meio que na base da, da doença, eu não tenho muito, eu nem penso muito o que eu vou fazer, algumas vox vão abrir para o lado, de fora do layout, por quê? porque essa lateral não está afunilada, elas vão forçar o muro da parte externa, e vir para fora, está vendo? Por isso que muitas vezes, isso aqui eu treinei bastante em desafio, nessa configuração de Falcon, muitas vezes, é muito mais vantajoso o rei, rodar pelo lado de fora, do que ele entrar, aqui eu fiz o rei entrar, pelo fato do rei entrar, algumas vox ficaram, acabaram abrindo a parte externa, então mesmo a lateral estando parcialmente afunilada, muitas vezes ela precisa estar completamente afunilada, por isso que o rei, em 90% dos casos, é melhor ele rodar para a parte externa, aqui eu julguei necessário, eu julguei que seria um pouco mais vantajoso o rei entrar, e acabou de um jeito ou de outro, embora algumas rox rodaram, mas eu ter a presença do rei no centro do layout, ajudou bastante, e olha a curadora imitando, a curadora está ali, caramba, vai deixar ninguém morrer, e vai sobrar 6 rox nesse ataque, pelo fato da curadora sobreviver até o final, eu usei o poder da rei, mas é inferno, acabou, daí swag de 6 rox, então o PT Monstra de Falcon, então é uma variação de spam, mas eu era meio preconceituoso com essa variação, mas eu já meio que peguei o jeito dela, estou usando bastante, o PT na base número 19, foi meu, deixa eu ver o que eu fiz aqui, ah, esse aqui eu fiz um gobo roll, esse layout aqui, essa base tinha 3 caveiros em moda aéreo, por algum motivo, 3 caveiros em moda aéreo eu acho muito fraco, se você botar 3 caveiros em moda aéreo, você tem que colocar lava no castelo, porque senão vai vir um cara de hog, e vai estuprar o teu layout, entendeu, então nessa posição, eu fiz um primeiro hit, meu primeiro hit, eu fiz uma entrada apenas com golem nessa posição, quebrando aqui nessa torre arqueira, e depois, é basicamente acessando casal e castelo, nesse posto momento, mas infelizmente eu dei feio, porque tinha muita tesla nessa posição, e, eu tentei repetir esse hit, quebrando na torre arqueira, e quebrando na torre do marco, só que o rei quebrou de muro, aqui, é uma configuração um pouco diferente, aqui, pelo fato de ter uma torre do mago, na segunda quebra de muro, aqui é muito arriscado, fazer uma quebra de muro duplo, aqui você tem que jogar um pulo, entendeu, então nessa configuração, o pulo é necessário, se aqui fosse um canhão, fosse uma torre arqueira, fosse uma x-besta, duas quebras de muro, mas como é uma torre do mago, não dá para arriscar, você depende de um timing muito perfeito, então existe uma chance muito boa, de você errar a quebra de muro, e eu dei um feio, porque eu rei quebrou de muro, porque esse torre do mago, matou os quebrou de muro, então conversando com o Bernardo a respeito, o Bernardo falou para mim, cara, entra com dois golems então, entra com dois golems, joga um pulo aqui nessa posição, para a rainha pegar as três Teslas, que tem esse posicionamento, faz uma configuração, você meio que enfraquece os ROGs, mas você fortalece a sua entrada, para chegar até o meio do layout, e pegar as Teslas, porque o que fez eu dar feio, no meu primeiro hit, foi exatamente esses três Teslas, que o ROG abriu da Tesla, e ficou rodando nessa posição, a Tesla ficou de pé no final, e fodeu completamente, então, pelo fato de, ter uma configuração de, de, três caveiras em modo aéreo, não tem nenhuma caveira, que iria chatear os ROGs, eu, semente dropei, duas venenas saírem do castelo, esse castelo, particularmente, tem a Valk, tendo a Valk, não tem tanta vantagem, uma linha de venenos, porque a Valk não morre, nem a Valk, nem a Baby Dragon, então não tem uma vantagem monstro, então você pode, muitas vezes, usar, meio que trocar uma linha de venenos, por um esqueleto, para desarmar a Inferno Single, se você vai entrar pela Inferno Single, só porque se a entrada estivesse, sendo feita, por exemplo, nessa lateral, direto na Inferno Single, aí eu poderia, muito provavelmente, eu iria jogar um esqueleto, nessa posição para desarmar, e apenas um veneno sair do castelo, porque a presença da Valk, não dá uma condição muito monstro, para uma configuração de dois venenos, só que, como a minha entrada é feita longe, da Inferno Single, não tem porque eu ter um esqueleto, é completamente inútil, então dois venenos sair do castelo, para matar a bruxa com rapidez, mesmo não tendo um valor muito bom, é o que temos, é isso e isso, novamente, a rainha de longe, não tem porque soltar o golem antes, ela consegue limpar as construções, e economiza a vida do golem, então, eu sempre faço isso, aqui eu já sabia que não tinha bombinha, soltei o golem, entrou o golem, e agora eu vou entupir o bowler, minha rainha vai se autofunilar, entrou, infelizmente, saiu fora de ação do raio do canhão, dois venenos do castelo, para dar uma fortalecida, está vendo como a Valk fica viva, ela não tem muita condição, nessa configuração, e agora, os bowlers todos entraram, na verdade, eu cheguei a pegar quatro tesla, nessa minha entrada, levei todas as teslas do layout, por isso que eu imaginei, eu tinha duas opções, eu enfraquecia completamente a minha entrada, para ter bastante hog, para levar as quatro teslas, ou eu fortalecia, para chegar até as quatro teslas, e pegar, demorei um pouco nessa cura, meu drop de hogs foi meio merda, eu acabei errando as curas, percebo, eu demorei muito, para dropar os hogs aqui da ponta, por isso que esse grupo de hogs, percebo que os hogs se espalharam, eu não consegui cobrir todos com uma cura, por isso que eu perdi todos os hogs, se for para a torrequeira, isso aconteceu, porque eu demorei para dropar os hogs da ponta, quando eu dropei nessa posição, eu demorei muito para dropar nesse postamento, os hogs que estavam aqui, vieram muito cedo para o meio, enquanto os hogs dessa ponta, ainda estavam limpando a ponta, consequentemente, eu deveria ter feito um drop mais rápido, eu tentei cadenciar um pouco mais, não funcionou, perdi muitos hogs aqui no meio, e fui meio que forçado a curar nessa posição, uma cura que talvez nem funcionou tão bem, essa cura foi meio precipitada, eu deveria ter guardado a cura, por isso que eu ia dar inferno, porque o inferno estava agindo, e a x-besta ali, aqui vai ter duas bombas no final, e vai ficar puxadinho para caralho, mas o meu santo é forte, meu santo estava agindo muito bem nessa guerra, e mesmo os hogs com dois e-life, um grupo de hogs com dois e-life, consegui finalizar, foi o PT na base de 2019, PT de Bobo Role, então mais um Bobo Role para a conta, PT na base de 2020 foi meu, novamente o Falcon, o Fresh, eu fechei sem scout, a mesma merda, novamente, configuração de defesa aérea bem mais exposta, embora essa aqui não está tão monstro, para uma configuração, porque essa aqui tende talvez a matar, um pouco mais as curadoras, mas novamente, a curadora demora muito para morrer, e perceba que uma configuração de layout, que tem uma porrada de defesa na parte central, essa configuração aqui, um centro repleto de defesa, esse tipo de configuração, é completamente anti-Lalum, porque você tem muita dificuldade, para fazer uma configuração de drop, porque o drop desgoverna muito aqui no meio, inclusive tem rainha protegida, por duas tores de bomba e a porra toda, então você irritar esse tipo de base, parece um Gobo Lalum, parece um Gobo Role, é muito complicado de fazer qualquer tipo de afunilamento, só que esse tipo de base, é extremamente fraco para Falcon, por isso que eu consegui imitar nessa guerra, normalmente essa era uma base, que eu iria dar uns 2, 3, a 4 feios até fechar, porque é muito difícil de irritar com outras variações, ela é exatamente configurada para isso, só que os caras não fazem mais esse tipo de configuração, exatamente porque Falcon quebra essa porra, então novamente consigo limpar uma lateral inteira, com extrema facilidade no Alc, a rainha leva a defesa da parte externa, eu se meto e a funilas lateral com o Rei, em tupo de Balder e Valk nessa posição, a Valk força o muro do canhão, força o muro da inferno e vem para o meio, porque a própria saída do castelo, faz a Valk forçar o muro da inferno para vir para o meio, para matar o castelo, então é uma das coisas que tem essa função, e essa base também tem muro 10, uma grande configuração de muros da parte central, então o muro 10 também facilita, porque a Valk isso aqui some, isso aqui não vira nada perto da Valk e Fúria, então eu iniciei um Alc nesse posicionamento, a minha ideia era girar para o lado esquerdo, aqui poderia ser que a rainha rodasse para o lado direito, poderia ser, mas aqui com uma base simétrica, se ela rodasse para o lado direito, percebe que eu funilaria as duas laterais, só dei uma arqueirinha aqui para funilar esse acampamento, e aqui também para funilar, porque se a rainha rodasse para o lado direito, o acampamento já estava funilado, então isso aqui mostra claramente que eu não tinha certeza absoluta que a rainha iria rodar para o lado esquerdo, mas felizmente, eu queria que ela rodasse para o lado esquerdo, e felizmente acabou rodando, eu usei um baúle para funilar, mas eu percebo que não vou precisar de fúria nessa posição, fiquei meio que segurando a configuração de fúria, eu vou meio que ser forçado a usar o poder da rainha depois, porque duas defesas vão ficar em cima dela, e aqui novamente o rei para direcionar a lateral, o rei para direcionar a lateral, para a Valk, que está no meio do layout, não forçar o muro, para tentar, por exemplo, irritar a ser armazém de ouro que está do lado de fora, por isso que o rei tem que limpar completamente a lateral, e agora vai todo mundo, eu fui meio que forçado a usar o poder da rainha, e acabou prejudicando um pouco, mas olha lá, o Valk forçou o muro da inferno, o castelo saiu, a Valk entra para arreitar o castelo e a rainha, está todo mundo ali no meio, perceba, essa configuração que tem esse centro aqui, Valk e fúria, vai fuder completamente, olha só o que vai acontecer com esse layout, acabou, olha ali, estuprei esse cara completamente, já era, levei a barra de cara esse ataque, não tem explicação, acabou, olha ali, sem scout essa porra, foi nosso último PT, foi o nosso décimo sexto PT, e o meu décimo segundo, e aqui já era PT, acabou, agora só fiquei segurando, eu até pensei, será que eu vou dar swag de seis Valk de novo, mas aqui ficou meio puxadinho no final, porque não tinha muitas Valks, aí que eu fiquei pensando, aonde eu vou dropar os Valks, eu tinha quase certeza, que iria ter uma bomba gigante, que cara, aqui está praticamente entregue, ter uma bomba gigante aqui atrás, então não dropei o Valk nessa posição, porque eu queria que o Hog levasse a Torre Arqueira, antes de tomar o dano da bomba gigante, porque se a bomba gigante explodisse antes, poderia ser que eu perdesse um pouco mais de Hog, então eu dropei o Hog exatamente aqui, nessa posição, para retar a Torre Arqueira, nesse direcionamento, está vendo, que eu não sou um monstro, só onde eu dropei o Hog, cara, aqui é um nível extremo de skill, só que, acabei me fudendo, porque tem uma bomba gigante, eu meio que tentei escapar da bomba gigante, e caí em outra, mas os Valks levaram a Torre Arqueira, e a Rainha e as Valks, e nós era a Tesla, PT mito de foco aí, então mais um estupro para a conta, isso foi o PT na base 1,21, na base 1,21 foi o Bernardo que fechou, o Walk Lallum, então novamente eu fiz um Scout em Silealte, que bateu uma certa doença, por que bateu uma certa doença, vou novamente mostrar, por que a doença bate, porque, o que foi que aconteceu aqui, deixa eu ver com o quanto que eu fiz o Scout, foi com a Strong, eu queria fazer essa mesma variação de Walk, isso aqui, eu tive alguns problemas, na minha configuração, por que a Rainha infelizmente acabou, tendo um direcionamento um pouco diferente, do que eu imaginava, percebam, o que foi que aconteceu aqui, a Rainha vai basicamente subir, por que ela vai subir, por que eu vou soltar o Rei muito cedo, para limpar esses dois coletores, esse coletor de Chips, eu precisava ficar de pé, para a Rainha reitar ele, vindo um pouco mais para baixo, então olha só o que eu vou fazer, como eu vou soltar o Rei muito cedo, o Rei vai limpar aqueles dois coletores, eu basicamente queria fazer essa variação de Walk, porque obviamente, temos um bom posicionamento nessa posição, porque a Inferno 5 não chega muito a gente nessa região, eu tenho três torres de Arqueira, duas torres de Mago, três torres de Arqueira, três torres de Mago, na verdade quatro torres de Arqueira, inclusive a X-Besta, e a Rainha tem acesso à Rainha do Cara nessa posição, então eu imaginei que uma variação de Walk, nesse posicionamento, quebrando o Canhão, e quebrando a Torre Arqueira depois, iria dar PT nesse layout, só que como eu soltei o Rei, para limpar o coletor de Lixir, o coletor de Lixir não estando mais presente, a Rainha não tem o coletor de Lixir, para vir para a parte inferior do layout, infelizmente ela vai subir, olha só, vou tentar quebrar o muro do Canhão, mas como não tem mais construção, a Rainha decidiu subir para a Torre do Mago, e agora foi a doença, então, eu comentei para o Bernardo, eu falei para ele, essa variação de Walk vai funcionar, a única coisa que você tem que fazer, é não limpar o coletor de Lixir com o Rei, segurar um pouco mais o Rei, então ele simplesmente usou um Bowler, porque ele viu que, não era necessário a utilização do Baby Dragon, obviamente eu utilizei Baby Dragon, na configuração do CV9, porque a gente não tem o Bowler, mas o Bowler ali, sem dúvida era melhor, então eu fiz o mesmo Walk que eu fiz, e agora, igual eu comentei, ele vai soltar o quebrando no teste, um pouco mais cedo, é que não era necessário a utilização de Fúria, pelo fato de a gente ter feito, o Scout com o CV9, a gente já sabia que a Fúria não era muito necessária, e perceba, ele deixou o coletor de Lixir de pé, agora tendo o coletor de Lixir, ele tem uma configuração muito, porque a Rainha vai vir para o coletor de Lixir, ele quase perdeu a Rainha, mas felizmente tem uma boa calma, e o coletor de Lixir realmente trouxe a Rainha para a parte inferior, ele demorou um pouco nesse Rei, esse Rei deveria estar a tankar, agora o Rei está a tankar na Torre Arqueira, quebrou na configuração, acho que ele quebrou nessa Torre Arqueira, e aqui vai se meio de bater uma doença, na Rainha, porque ela vai se meio de decidir entrar no Raio de Ação de 500 defesa, no Raio de Ação de Inferno inclusive, ali o jogo a Fúria, aqui normalmente a gente ia imaginar que a Rainha ia para a Tesla, iria para a X-Besta aqui de cima, mas se meio de ele vai decidir rodar nessa posição, vir para a Torre e Bombas, e isso aqui foi completamente, eu não consigo entender algumas coisas, veio ali, entrou no Raio de Ação de Inferno, e vai prejudicar, porque ele vai ser forçado a usar o poder, e ele vai perder a Rainha nessa configuração, já iniciou o drop para tentar proteger a Rainha da Inferno, só que a Rainha, infelizmente, a porra da Inferno vai focar na Rainha, vai focar e vai matar a Rainha, infelizmente, mas ele tentou iniciar o drop rapidamente para proteger, para a Inferno focar no balão, mas não deu, mas como ele tem 5 acelerações e uma cura, ele vai conseguir finalizar a S-Leal, porque ele já levou muitas defesas que irritavam a ele, então, acho que ele levou 2 ações, 1 magma, porra de Torre Arqueira, ele curou, aqui ele errou esses balões dessa ponta, ele errou completamente esses balões dessa seleção, por isso que vai ficar puxado no final, mas ele tem uma porrada de servo, e mesmo assim, vai ficar meio, cara, foi um PT meio louco, os servos finalizaram a defesa aérea, e Tancara e Torre Arqueira para o balão finalizar, foi um Alc-Lalum, meio doença no final, mas a entrada no Alc foi muito bem executada, foi muito boa, levou muitas defesas, então, mesmo dando merda, o valor da entrada dele foi muito bom, ele conseguiu finalizar, foi PT, cara, meu Deus do céu, o que comentar desse PT, o que comentar desse PT, foi PT mais cagado, que eu já vi, na minha vida, PT do David, nesse layout, o David, o Bernardo, fez um hit nessa base sem scout, quebrou na, na configuração do canhão, quebrou aqui nessa posição, e jogou um pulo aqui nessa, Torre Arqueira, e tentou fechar de Lalum, só que não deu certo, por quê? Porque tem quatro defesas nessa posição, tá? Aqui, esse hit é melhor ser finalizado de Hogs, é melhor fazer um Gobo Hold, do que um Gobo Lalum, porque aqui tem quatro defesas nesse posicionamento, tá? Então, o David, dissemente, fez uma configuração, é, parecida com o, a entrada que o Bernardo fez, só que ele optou por fechar com Hogs, tá? E ele comentou, uma coisa que eu não concordei, tá? Eu não concordei, é, na verdade, eu não ia conversar muito com ele a respeito, ele falou que dava de quebrar, no canhão e quebrar na Torre Arqueira, só que aqui temos um problema de quebrar essa Torre Arqueira, primeiro tem a Torre do Mago, já chatei um pouco, tá? Embora não chateia tanto, mas já enche um pouco o saco, e pra você quebrar essa Torre Arqueira, você tem que soltar todos os quebradores de muro juntos ao mesmo tempo, o quebrador de muro quebrar essa posição, quebrar na Torre Arqueira, só que aqui temos uma Torre do Mago, já chateia, né? Existe uma chance de ela matar essa Torre de muro, e eu vou dizer que você não pode quebrar em dois tempos, por que você não pode? Porque se você quiser quebrar em dois tempos, você tem que afunilar a broca, tá? Porque qualquer quebrador de muro solto nessa posição, vem pra broca, você não consegue quebrar aqui dentro, mas como ele não afunilou a broca, porque na entrada que o Bernardo fez, essa broca não foi afunilada, ele vai se meter a doença, e não vai conseguir quebrar aquela posição, tá? Então aqui foi um equívoco grave do David, aqui não dava de ser feito uma quebra de muro dupla, ó, ele soltou o golem, soltou a rainha, infelizmente o Baby no hit do Bernardo, levou o Armazém de Ouro, no hit do David, o Baby decidiu entrar, ele quebrou, e agora ele vai tentar fazer a quebra de muro em dois tempos, só que igual comentei, com uma broca de pé, o quebrador de muro jamais vai vir pra Torre Arqueira, tá? E se ele soltar muito pra essa posição, o quebrador de muro tenta quebrar o muro dessa Torre Arqueira, então aqui infelizmente, se ele quisesse fazer uma quebra de muro dupla, era todos eles juntos, pra meio que quebrar nesse, ó, infelizmente o rei vai abrir pro lado de fora do layout, ele vai tentar quebrar o muro, ó, mas igual eu falei, quebrador de muro veio pra broca, e ele meteu o furo e cura, e agora tem três curas para os rogs, ele se mete, viu que o rei rodou, e a entrada bateu a doença completa, ele vai se mete e sair dropando os rogs, o castelo nem tava morto, e cara, não sei explicar, mas o cara saiu dropando, soltou um Baby, cara, perceba esse Baby que ele soltou, por que ele soltou esse Baby, não sei, não sei por que ele levou esse Baby, quem leva Baby pra, pra limpeza, ninguém leva Baby pra limpeza, todo mundo leva Mago, só que esse Baby vai imitar, porque o Baby vai finalizar o rei, tá, olha lá, se mete soltou um monte de hog, e, e a porra toda, o rei tá se mete limpando essa lateral, o Bauler imitando aqui, o rei tankou pro Bauler, limpar a torre do Mago e a torre Arqueira, curou ali naquela posição, e aqui ficou, cara, ficou uma doença, tá, doença completa, e tem a porra dos hog ali no final, e vai, ó, ele vai errar essa cura no final, essa cura ele errou completamente, deveria ter esperado um pouco, porque vai ter uma bomba gigante no inferno, e vai foder os hog dele, tem uma bomba gigante nessa posição, foi precipitado na cura, e ele não vai conseguir finalizar o inferno, olha lá o Baby, mostra, olha lá, o Baby vai vir, o Baby que ele usou pra limpeza, vai finalizar o rei, tá, e aqui, e a porra da rainha vai finalizar o inferno com 2 life, olha só, se não me engano, eu não sei se a rainha chegou, ela levou o inferno, a rainha não levou o inferno, deixa eu ver se ela levou o inferno, levou o inferno, com 2 de life, no último hit, e o Baby, praticamente, deu um, deu um dano extremo no rei, e tem um Goblin no centro de vila, nessa posição, e agora, nesse momento, eu tava em call com o Bernardo, eu falei, caralho, será que vai ser PT? Será que vai ser? Aí a porra, ó, aqui a cagada mostra, um mago vai vir pra cima, cara, olha só, se fosse eu, meus dois magos viriam pra baixo, o mago vai vir pra cima, e vai limpar, o armazém de Dark, e o cara deu PT com o rei vivo, nossa mano, eu tô sem palavras, pra descrever o nível de cagada, puta que pariu, cara, olha, meu Deus do céu, o, o David até, saiu do clã depois dessa, até saiu do clã, ele falou, porra, não tem como continuar, é um nível extremo de skill, cara, é muito skill, aí, puta, cara, foi o PT mais cagado que eu já ia na minha vida, tá, aí, tivemos um PT na base no 23, essa base foi das últimas que a gente irritou, e o, eu e o Bernardo achamos esse layout um dos mais difíceis da guerra, então, eu nem fiz scout nele, não fiz porra nenhuma, uma das minhas ideias talvez era até de ipá, só que como eu dei uma porrada em PT em CV10, no final da guerra, basicamente, só tinha essa base e mais umas outras duas, tá, então, eu fui meio que obrigado a irritar ela, de um jeito ou de outro, aí, como, é, a gente tinha bem poucos hits no final, eu fiquei analisando essa base por bastante tempo, cara, como é que eu vou irritar essa porra, porque, tá meio chato pra variação de Falcon, meio que pra direcionar a walk pro centro do layout, porque eu não consigo neutralizar defesas laterais, se eu fizer um walk nessa posição, eu não consigo neutralizar a x-besta, nesse possemento, poderia ser que o Falcon, viesse, talvez o Falcon da SPT, mas, eu não gostei tanto, igual os outros layouts, então, também tá chato pra variação de walk, porque se tivesse feito um walk nessa posição, muito provavelmente, o inferno protege muito bem a base, tá, protege completamente, então, teria que ser feito uma quebra de muro direto na inferno, pra neutralizar a inferno rapidamente, tá, talvez entrando direto na inferno, para a luna, tá chato pra caralho, eu sou de tons de defesas aérea, tá muito chato contra a grande maioria das configurações, normalmente, uma das melhores variações pra se irritar esse grupo de base, seria um Falcon, tá, seria um Falcon, então, as coisas que eu fiquei pensando, só que, novamente, eu não consigo neutralizar essa X-Besta, ela tem que deixar a ter um pouco a rainha, então, só que, depois de bastante tempo olhando essa base, pensando, cara, como é que eu vou irritar, eu encontrei uma falha nesse layout, e exatamente essa única falha, uma única falha no posicionamento, me deu a condição de afunilar, tá, porque onde consigo afunilar nessa base, fazer um posicionamento de afunilamento, aqui no centro de vila, tá, porque eu consigo soltar um Baby que tanca a torre arqueira, e dois Bowler, junto com o kick do Bowler no centro de vila, afunila a torre arqueira, afunila completamente essa lateral, depois de soltar um monte de Bowler aqui, como eu não tenho essa torre arqueira, todo mundo entra, tá, nessa posição, a única coisa que eu preciso afunilar, é, a mina de ouro, porque essa torre arqueira tá um quadrado, um quadrado pra trás, e esse morteiro também tá bem longe, então se eu soltar um monte de Bowler com essa torre arqueira afunilada, já era, tá, então é uma falha desse layout, o cara ter colocado o centro de vila nessa posição, uma das poucas falhas que essa configuração tinha, tá, e apenas uma falha é o suficiente pra eu conseguir direcionar todo mundo pro Grumei, então eu imaginei que Gobohou iria fechar esse layout, eu dei um feio no meu primeiro ataque, porque esse doente tem uma porra de uma bomba preta, do lado do centro de vila, matou meu baby, aí fodeu, não conseguia, eu tive que desperdiçar a Rogue nessa posição, desperdicei Valk e tudo, e foi uma doença, aí eu soltei um, aqui eu tentei quebrar essa tesla com 3 balões, eu achei que iria quebrar, só que não quebrou, a defesa aérea matou e fodeu completamente, aí acabei desperdiçando 3 balões, então mesmo desperdiçando, eu consegui fechar, então apercei uma noção extrema, 2 balões, o kick do balão é centro de vila, além de afunilar o centro de vila, leva a turra que está atrás, então, um pequeno vacilo do cara nesse layout, foi suficiente pra eu conseguir, achar um jeito de afunilar, agora soltei o golem, soltei uma porra de balões, soltei o rei, e aqui eu vou usar pulo, porque eu vou usar pulo, aqui não dá pra quebrar o muro, porque aqui tem a presença doido magro, se aqui fosse um canhão, se aqui fosse uma turraqueira, eu iria soltar a quebrada de muro, eu iria esperar as minhas tropas levarem o morteiro, soltar a quebrada de muro aqui atrás, quebrava bem nessa quina, já dava acesso ao casal, já dava acesso a 2x bestas, mas como tem a torre do mago, igual comentei, é extremamente arriscado fazer esse tipo de quebra de muro aqui nessa posição, tá, então a presença da torre do mago, meio que me força a jogar um pulo, entenderam, então aquilo que eu falei, eu só uso pulo caso seja realmente necessário, em configurações que a torre do mago, existe a chance de ela matar o quebrado de muro, numa quebra de muro, sendo feita um pouco mais central, e a semente entupia, todo mundo entrou, essa configuração foi monstro, olha o tanto da base que eu vou levar, olha só o tanto da base que eu vou levar, o baller vai entrar, tinha até uma bomba gigante que acabou prejudicando, mas eu levei 2x bestas, cara, eu acabei com o centro inteiro do layout, a rainha vai vir até para o lado direito, e, olha lá, veio para o lado direito, vai levar mais uma torre riqueira, cara, olha só o tanto da base que eu levei, até pausar aqui, uma entradinha com o goleiro baller, acabei completamente com a base, se você consegue jogar todo mundo lá para o meio, já era, e esse drop de rogs foi bem merda, foi muito mal feito, porque eu não dropei rog nesse morteiro, isso aqui vai fazer o meu grupo central desgovernar completamente, perceba o quão é importante você guardar rogzinho para quebrar esse tipo de configuração de morteiro, eu vou dropar todos rogs lá em cima, infelizmente, e o que vai acontecer, o grupo vai se dispersar, vai vir um pouco para o lado direito, e um pouco vai voltar para o morteiro, foi péssimo, eu quase dei feio porque eu errei drop de rogs, tá vendo? ó, tá vendo? tem um grupo aqui, outro grupo lá, foi péssimo, isso daí prejudicou bastante, infelizmente, pelo fato desse grupo ter chegado nessa posição muito mais cedo, eles acabaram morrendo, o que finalizou foi o grupo final de rogs, então todos eles deveriam ter chegado juntos, faltou um rogzinho para quebrar o morteiro, mas ficou puxadinho no final, por conta disso, por conta desse erro no drop de rogs, por conta de ter desperdiçado 3 balões para tentar quebrar uma tesla que não consegui, mas eu fechei, tá? Então foi um PT top de Gobo Role, tá? Gostei bastante dessa variação, e o meu último PT foi na Basmo 24, fechei Fresh, esse aqui, era o último, se eu é 10 dele, eu optei por fazer uma configuração, optei por atacar sem scout, eu achei ela relativamente fraca para o Lallon, tá? Por quê? Porque normalmente não tem tesla na parte central, tá? Aqui não tem tesla aqui nessa posição, nesses possementos, se eu fizer um drop completo nessa posição, aqui sendo uma torre de bombas, não tem defesa lateral que vai matar os balões nesse possemento, tá vendo? Aqui não tem nenhuma defesa que vai matar o balão que está nessa posição, não tem defesas laterais, então o que eu fiz aqui em cima, usei apenas a Rainha nessa posição, porque a Rainha sozinha consegue limpar, torre do Mago, torre Arqueira, e defesa, aqui não preciso do Rei para tancar, o Rei completamente inútil, outra coisa que o Rei iria fazer era morrer para o Inferno 5, e levar acho que dois morteiros, tá? Se eu usar o Rei nessa posição, a única coisa que tu vai fazer é tancar para a Rainha levar o quê? Morteiro e canhão? Completamente inútil. Então eu soltei apenas a Rainha nessa posição, afunilei essa lateral, e soltei o Rei para afunilar essa lateral, para o Rei limpar. Torre Arqueira, Torre do Mago, e muito provavelmente tesla, tá? Porque normalmente tem tesla nesse tipo de configuração, como as tesla não tem como elas estar na parte central, porque não tem espaço para ter tesla aqui no meio, geralmente nessa posição tem bomba gigante, tesla aqui nesse postamento, as teslas quase certas que estariam fora, tá? Se estando fora, deveria estar nessa posição, entendeu? Então, pelo fato de eu conseguir fazer um suicide que direciona bem o drop, eu vou conseguir, ó, usei os maguinhos apenas para direcionar a Rainha, só tem Rainha de longe, e o Rei está limpando a parte inferior, perceba como vai ter um bom afunilamento, olha lá, os mentos eu poderia conseguir finalizar, o afunilamento foi muito bom, não tem nenhuma defesa, consegui direcionar completamente, e novamente, a Inferno Single não mata o Lava, nessas duas defesas aéreas, não matando o Lava, o Laon é extremamente forte, por isso que eu imaginei que o Laon ia fechar essa base fresh, só que o que eu não imaginei, é que os bárbaros do Rei iriam tirar o castelo na sua posição, isso aqui fudeu completamente, tá? eu dei sorte pra caralho nesse hit, porque o castelo saiu na porra do bárbaro, e o Baby Dragon, agora vai acontecer a pior coisa que pode acontecer no hit, eu queria matar o Baby Dragon nessa defesa aérea, não queria que isso aqui acontecesse, o Baby Dragon completamente doido pela base, rodando pra lá e pra cá, você não consegue matar ele parar segundo o veneno, mas a gente é guerreiro, eu fiz meio que um drop nere aqui por cima, dropei meio que de qualquer jeito, porque a rainha acabou levando o canhão, levou mais coisa do que eu imaginava, e eu não tinha muita defesa pra espalhar o balão, infelizmente acabei tendo que dropar meio spam ali em cima, e agora o Baby vem em cima do balão, vem em cima do balão, e eu simplesmente meti o veneno em cima dele, e torci cara, que seja o que Deus quiser, tomara que ele morra pra porra do veneno, se eu morrer é feio, mas tinha uns Lava Pup mito na fúria, olha ali ó, os Lava Pup mito, conseguiram finalizar o Baby, finalizou o Baby e foi PT, ó, acabou, cara, caguei fortemente, mas cê foda tá, uma guerra dessa cara, até a sorte é importante estar atuando junto, depois que o Baby morreu, foi PT extremamente simples, que a base dele é defesa um pouco mais fraca, a torre do mago levei oito, e fechei sem Scout's layout, e acabou tá, esse aqui foi o nosso primeiro PT da guerra, já bem no comecinho, no meu primeiro ataque eu já dei PT, então tá aí, cara, uma porrada de PT em CV10, a recap deve ter ficado extremamente longa, mas cê foda, uma recap importante, ganhamos de um clã extremamente forte, e cara, eu jogo o Clash por causa disso, por causa desse tipo de guerra, é chato a gente perder, eu fico meio puto quando a gente perde, mas quando a gente ganha, eu fico feliz pra caralho, a gente deu um pau nesses caras, a gente deu 16 PTs, quase fechamos todos os CV10 dos caras, mas um clã de nível extremamente alto, eu gostei pra caralho, e, porra, eu tô, eu tô extremamente, é, extasiado com essa guerra, gostei muito, cara, gostei, e, tomara que venha mais Guedes assim, tá, e, vou finalizar o vídeo por aqui, só espero que vocês tenham gostado dessa configuração, e, abraço aí, galera.